Olá pessoal, hoje uma responsabilidade enorme pra mim, esse simples cantor vai prestar uma homenagem ao grande ídolo celesteiro Roberto Miller, aquele abraço ao Roberto Miller e eu vou cantar dois grandes sucessos dele, eu vou começar com o Perfume de Gardênia que é uma música do Bienvenido Gandra, que foi imortalizada aqui no Brasil pelo Valdir Soriano e pelo Roberto Miller, entre outros celesteiros, e vou encerrar com seu grande sucesso a sua grande marca, que é Entre Espumas. No final eu vou fazer um comentário, tá bom pessoal? Vamos lá? Perfume de Gardênia Tem em tua boca Eu vivo embriagado Na luz No teu olhar Teu riso é uma rima De amor e poesia Mas se os seus cabelos Quais ondas Tomar Teu corpo é uma cópia Que pênus Que pênus Te provocas Inveja Entre as mulheres Quando lhe vem passar Até mesmo entre as flores Tu és Mais bela Por isso Por isso Tua beleza Não Não tem igual Perfume de Gardênia Tem em tua boca Perfume de Gardênia Perfume de amor Uma noite Sentou-se a minha mesa E entre tragos Levei todo meu amor Transcorreram só duas semanas Como em sonho Minha vida se acabou Desde então Os rios do meu pranto Comportaram A cruz da minha dor Ninguém sabe Que meus males São tão grandes Que me partem O coração Mas comporta-se Que está em minhas mãos Aliviar-me Dessa amargura Se o amor Nasceu de uma cerveja Outra cerveja Beberei Para esquecer Um amor Que surge em uma mesa Entre espumas Terá de terminar Rapaz, que responsabilidade Cantar para o astro Roberto Miller Um dos grandes Celesteiros Desse país Que vem atravessando Gerações Né? Essas duas músicas Foram duas marcas Né? Principalmente Entre espumas Desse grande clássico Né? Do Roberto Miller E que Faz sucesso até hoje Esse vídeo aí Você vê na internet aí Com quase 3 milhões De visualizações Roberto Miller Um prazer enorme Eu já tive um radicão Que está à frente Para o astro Tinha um carreiro E hoje faço essa homenagem Para você Desculpa Se eu não tenho a técnica Que você tem Eu fiz a música aqui Do meu jeito Espero que tenha te agradado E eu não conheço Roberto Miller Pessoalmente Então como eu cheguei Até aqui A Gi Ela é sua sobrinha Anaísa Ela disse que é sua sobrinha Ela é inscrita no meu canal E ela tem um canal De tudo um pouco Antes de ir Um abraço Roberto Miller Tudo de bom Sucesso sempre Você vai atravessar seu nome Geração em seu nome Nunca será esquecido Porque você realmente É um dos reis da seresta Desse país E eu sou o seu fã E hoje eu tenho essa felicidade De fazer essa homenagem Tudo de bom Que Deus lhe proteja Muita saúde Muita paz É isso aí Um grande abraço Coração Valeu Tchau, tchau